A Biblioteca Adriano Moreira foi oficialmente inaugurada com a presença de Cavaco Silva, Presidente da República. Um pequeno gesto, mas um grande contributo de Adriano Moreira à terra que o viu nascer. Eu acho que, em grande parte, por aquilo que vos disse a respeito da função da rede pública e da necessidade de fortalecer o tecido cultural da população e as capacidades. E, para isso, quem puder deve dar a sua contribuição, mesmo modesta, como é o meu caso, eu considero que é uma contribuição modesta para enriquecer o património da região. E o melhor município, a meu ver, aqui era o de Bragança, que é onde tem o ensino superior institucionalizado. Mas não ponho de lado, e referi isso, a necessidade de dirigir igual cuidado à Universidade de Trás-de-Vontes e Alto Toro, que também está a enfrentar uma circunstância difícil. Para quem ama os livros, a separação não é fácil, mas pela satisfação de contribuir para a formação cívica e cultural da cidade brigantina, o gesto é o mais simples possível. O espólio que ofereceu é de quantos livros? Eu não sei em números, mas não está cá toda a biblioteca ainda, porque eu tive que guardar enquanto for vivo. A parte que faz parte, que é indispensável para o meu trabalho, não só para as aulas, mas também para as coisas que é necessário escrever, etc. E isso ainda devem ser uns 4 mil ou 5 mil volumes. Aqui, pelo que me dizem, devem estar entre 11 mil a 12 mil, que é a biblioteca em geral. Era o que eu tinha, era o que eu podia dar. Uma separação difícil? Não é difícil, porque é feito com muito amor à terra. Sei onde estão, reconheço-os quando passo por eles. E realmente, como disse, e volto a insistir, eu separei-me dos que não me fazem falta neste momento, para manter a minha atividade. Há uma espécie de compromisso que todos os meus filhos assinaram, e que está lá na biblioteca, mandarão os outros livros para cá. Da biblioteca fazem parte cerca de 12 mil obras, que estão disponíveis a toda a comunidade. na Biblioteca Adriano Moreira, no edifício da Biblioteca Municipal em Bragança.